É, os chineses conseguiram levar o Rony Sullivan, 5 vezes campeão mundial de snooker, lá para o leste da China, para jogar com a melhor chinesa de Nine Ball, Pan Xiuqin, medalha de ouro nos jogos asiáticos, considerada a grande estrela, a rainha do Nine Ball. A primeira regra a ser explicada é a saída. Ambos batem na bola de uma tabela a outra e quem chegar mais próximo da tabela de K, da esquerda, dá a saída. No caso aí foi a chinesa. A saída do estouro tem que ser muito forte e consistente, porque no mínimo tem que escaçapar uma bola ou quatro bolas tocarem as tabelas. Então no caso aí ela já encaçapou duas bolas só na saída. Já falei algumas vezes aqui no canal, mas vence quem matar a bola nove. Tem que se matar na sequência de um a nove, podendo usar o telefone com a bola da vez. Estou passando a bola cinco, a chinesa parou dentro da boca e do jeito que está aí a partida está fácil, fácil para o Rony Sullivan trancar a parada. Um a zero, o Rony Sullivan está acima da chinesa. Nossa senhora, olha a bamba que deu o Rony Sullivan. O vídeo original acaba cortando, então infelizmente não vou poder mostrar para vocês toda a tacada. Mas ele trancou, começando pela bola dois até a bola nove rapidinho. The Rocket faz dois a zero para cima da chinesa. A terceira partida em andamento, o Sullivan acerta um bonito telefone aí e dá o azar. A bola dois acaba caindo na passapa do meio. Ficou esnucado ali porque ele tem que matar três que está na boca. Aí o Sullivan genialmente já no efeito três horas do relógio e mata essa bola já na tabela lá do fundo. Linda demais essa bola do Sullivan. Depois dessa bola cinco, então ficou facinho, facinho. Ele está executando aí a terceira partida. É, o inglês é enjoado mesmo. Aplausos. 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 Finalizada a quarta partida e pareceu estar roubado com o Sonny, 4x0 no jogo. Boa e velha cara de enjoado do Sonny, só embaçado mesmo. O chinês usou a mesma técnica do baianinho, vou ali no banheiro e já volto. Olha a bola que o Sullivan passou na caçapa de 11cm, é quase inacreditável, mas ele nem virou direito e qualquer um erra. 4x1 no placar, começa uma pequena reação a Pan-Chaton, não sei, ninguém sabe. 5x0 no placar, não sei, ninguém sabe. Depois que foi no banheiro, ele errou uma bola a mais, 4x2 no placar. Aplausos. 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 A chinesa mal encostou e o inglês foi lá e já respondeu com uma trancada linda também. O Sullivan já matou essa bola 2 dando o break porque ele já tá na maldade pra matar 3 tentando matar a 9 galera, o que é permitido na regra e assim você encurta o caminho. Nossa senhora, que bola do Sullivan, 6x3. Aplausos. 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 E aí galera, a chinesa joga muito, muito bem aí E o Sullivan também tá desempenhando muito bem a regra Que não é aquele treina, né Mas o cara sendo bom de sinuca Ele vai jogar qualquer regra Apenas adaptação Nossa, que escrache o defeito do Sullivan Bata o replay aí, mundo da sinuca Que pecada essa bola branca cair aí na caçapa Uma parada muito bonita, realmente girando a mesa Nesse caso, ele já perde porque a branca na mão ali pra moça é quase inerrável Isso aí Que preparada da campeã chinesa tem tudo pra Danega no placar O jogo é quem faz sete, se ela fizer seis a seis Estamos na partida decisiva Ela estourou, caiu bola Então ela vai dando sequência na tacada Grandes chances aí, já de ganhar a partida Liquidar a fatura e mandar o Rolling Sullivan direto pra Inglaterra de volta E aí 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 Que linda bola da Panchatim E tem tudo pra virar o jogo Que preparada, que técnica, que classe Que linda vitória representando o seu país No seu país Bonito demais E parabéns também pro Sullivan que jogou demais São dois campeões aí E foi detalhe Porque assim Ela estourou e trancou Poderia ser o Sullivan também Estourar e trancar Então isso é um jogo de pequenos detalhes Não pode dizer que é sorte, nada disso Mas é muita habilidade e muita consistência esse jogo Lembrando que na sequência eles jogaram o desafio de regra inglesa E aí não teve jeito A regra inglesa é muito diferente de qualquer outra regra De mesa média ou mesa pequena É uma mesa muito maior As bolas são pequenininhas, 52 milímetros E muito, muito, extremamente técnico Os ingleses jogam desde criancinha Então eles são praticamente invencíveis nessa regra Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Não esqueça de se inscrever no canal Mundo da Sinuca Deixa seu like pra mim trazer mais esse tipo de conteúdo E tamo junto, sinuqueiros Olha quem chegou Biscoitos Papaguara Leve, caseiro, crocante E um gostinho de quero mais Bolacha de motor água e sal Mini cracker e bolacha doce Uma tradição que vai te surpreender Biscoitos Papaguara Feitos um a um com muito amor Biscoitos Papaguara Tradição e qualidade no seu dia Ligue 929-9391-7635 E peça Papaguara